Música Fala galera, beleza? Fabrício Marver aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer o unboxing, review desse Megazord da linha Power Rangers Lightning Collection da Hasbro Acompanha aí Música Então galera, começando mais um review aqui no canal de Power Rangers Lightning Collection Hoje um vídeo super especial e super nostálgico também Eu vou mostrar pra vocês esse novo Megazord Então se você é fã dos Rangers, já clica aí no botãozinho de like, já deixa o seu joinha O Megazord é um favorito dos fãs, é o robô talvez mais clássico de toda a franquia E esse novo lançamento da Hasbro, só pela embalagem aqui vocês veem que tá a altura dele, tá bom pessoal? Esse novo Megazord é de uma nova linha lançada pela Hasbro chamada Zord Ascension Project, tá bom? É uma linha nova dentro da coleção Power Rangers Lightning Collection, tá? Traduzindo pro português, seria Projeto de Ascensão Zord, né? É uma linha Premium, são colecionáveis aí de alto padrão, né? Diferentes aí do restante da coleção Power Rangers Lightning Collection, né? São itens muito mais tops, sonhos de consumo mesmo, né? E o primeiro deles é o Megazord, né? Tá aqui ó, MZ0101 Só que a Hasbro já lançou o Dragonzord nessa linha E também anunciou mês passado na Pulsecom o Astro Megazord, né? Vocês estão vendo as imagens aí, tá bom? Pessoal, já vou começar aqui mostrando pra vocês a embalagem, né? A embalagem muito bonita aqui, né? Logo de frente aqui a gente tem o rosto do Megazord Essa parte em preto aqui é uma capa, tá? Que a gente vai abrir daqui a pouquinho, ó Aqui em cima tem lá, né? Parece uma maleta, né? Cara, a caixa é muito pesada, pessoal Eu tô muito curioso pra tirar ele aqui Porque realmente a caixa é muito pesada Tá aqui ó, MZ0101 Nessa lateral aqui, ó A gente tem uma imagem bonitona ali Do Megazord Tá aí, ó Na outra lateral a gente tem ali os 5 Zords Quase não dá pra ver aqui, ó Tá vendo? Tá aqui E aqui atrás a gente tem mais fotos aí Do Megazord Tá ali, ó O modo tanque Os 5 Zords Vem com as miniaturas ali Dos Rangers também Então um item fantástico Eu vou começar aqui o meu unboxing, né? Deixa eu tirar essa capa aqui Estão abrindo aqui pela primeira vez, pessoal Olha isso Que maneiro Agradecer aí a Hasbro, né? Por ter enviado esse item aqui Que realmente Eu queria muito mostrar aqui no canal Tá aí, ó Tirei aqui a capinha Vamos abrir aqui Olha isso, cara Que isso, hein? Olha lá Vem um QR Code ali Já tô curioso Pra escanear esse QR Code Tá? Olha que lindo Verniz localizado aqui E essa é uma embalagem, pessoal Tá? Completamente livre de plástico Então Não é porque é uma embalagem sem plástico Né? Que vai ficar Uma embalagem feia Não Pelo contrário É muito bonita Olha o símbolo aí Da nova coleção Né? Zord Ascension Project E vamos abrir aqui, né? Olha isso É uma caixa Tá vendo? Então aqui atrás A gente tem a capa ali, né? Abrindo aqui Olha só Tchan, tchan, tchan Lá vai, hein, galera Tô abrindo aqui Muito pesada, cara Pronto Olha só Olha isso, galera Jesus, cara Olha só Que coisa linda Olha o painel Olha o painel ali Né? De cada Zord, cara Olha que lindo, tá? Muito bonito Brilhoso aqui Né? Que legal, cara Muito E em alto relevo também Tá, pessoal? Então Esse painel aqui, né? Todo em alto relevo Com brilho ali direitinho Então apesar de ser uma embalagem Sem plástico É uma embalagem muito bonita Até a embalagem Chega a ser um item De colecionador, né? Pra você guardar o seu O seu Mega Zord aí Tá? Vou começar aqui, ó Tirando essa partezinha aqui Ih! Olha que lindo, ó Que isso, cara Cada Zordzinho ali Aqui vai estar o Tiranossauro Olha só Olha a carinha do Bruto, cara É o único que veio Com a carinha ali De estampada Olha isso, galera Muito top Tô emocionado real Tô emocionado real, ó Já vamos começar por aqui, ó Olha a espada Veio aqui no cantinho a espada Até o papelzinho, cara Tem o símbolo da coleção Olha que maneiro Até o papelzinho tem Vamos começar Vamos tirar ele, né, galera? Olha lá Que isso Nossa, mãe Olha como é que o bichinho vem, cara Olha isso, pessoal Ele vem com a patinha ali Dobradinha, cara Vamos deixar ele aqui do ladinho, ó Manualzinho tá aqui Tá? Tá aqui, ó Manualzinho Vamos abrir aqui pra ver Gostei do colorido, hein? Preto com laranja Coisa linda, hein? Olha aí, que lindo Aqui as instruções De como você vai montar, né? Tanto o modo tanque Quanto o Megazord, né? Olha aí As etapas E aqui atrás As articulações aí De cada Zord Que lindo Nossa Muito bonito Vamos agora tirar os outros aqui Quem vem aqui em cima, ó É o pterodátilo Já vi Cara, adorei esses saquinhos de papel, cara Que maneiro Embalagem 100% sem plástico E top, hein? Olha lá A parte aqui do pterodátilo A outra parte tá aqui As mãozinhas aqui, ó Mãozinhas extras, tá? As armas aqui E as miniaturas dos Rangers Em escala, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Deixa eu colocar tudo aqui Vamos começar só no unboxing aqui Esse é pesado, hein, galera? Esse aqui é pesado Pelas cores aí Vocês já sabem quem é É o mastodonte Né? Olha só Esse tá pesado Esse tá pesadinho Tá aqui, ó Espetáculo Calma que eu vou mostrar todos eles Tá, pessoal? Articulações, tudo A gente tá só No unboxing Fica comigo aí Nesse vídeo E já vai clicando aí No botãozinho de like Esse daqui É o Triceratops Olha só Olha isso, galera Que lindo E aqui embaixo A gente tem O Tigre Dente de Sabre Tá? Eu gostei até Dos papeizinhos, cara Até do papelzinho Aqui eu me amarrei Olha lá o Tigre Dente de Sabre Como é que vem, cara Pescocinho pra cima Pra caber ali Certinho ali Que legal, cara Poder dinosorde Ativado Tá aí, galera Esse é um first look Dos cinco zords Né? Coloquei ali Os Rangers ali As miniaturas Pertinho ali De cada um deles Tá? É a primeira vista Essas figuras Estão realmente Impressionantes Eu consigo perceber Aqui uma riqueza De detalhes Na escultura Das figuras E a pintura também Tá muito bonita Em cada uma delas Tá? É... Elas são todas Em plástico Não tem peças Em diecast Então todo aquele peso Que eu falei pra vocês Da caixa Era por conta Da embalagem Mesmo, tá? Os zords Eles são bem levinhos Tá? E agora A gente vai ver De pertinho Cada um deles Vamos começar aqui Vendo o tamanho Dos zords Na caixa Tá escrito Que esses modelos São na escala 1 para 144 Mas o que isso significa? Quanto eles medem Mesmo, tá? A gente vai ver Aqui agora O tiranossauro É o maior deles Claro, tá? Ele mede ali Quase nove polegadas 22 centímetros E os outros Seguem a mesma escala O tigre dente de sabre Mede 12 centímetros O mastodonte Mede 9 centímetros O triceratopsia Mede 8 centímetros E o pterodátilo Mede 10 centímetros Tá bom? Só para vocês terem Uma ideia do tamanho Eu tenho aqui Uma figura Na escala de 6 polegadas É o Spider Pizza Da coleção Marvel Legends Mesmo tamanho Da coleção Power Rangers Lightning Collection Então só para vocês Verem como fica Os zords aí Perto das figuras De 6 polegadas Tá? Cada zord Vem com o seu piloto Vem com os rangers Aqui pequenininhos Reparem Que as miniaturas São na escala Você consegue realmente Imaginar os rangers Subindo ali E entrando no cockpit Ali Tá bom? Olha só Vou trazer aqui Bem de pertinho Para vocês verem As miniaturas Elas medem 1 centímetro e meio Tá pessoal? Eu não sei Se miniaturas Tão pequenas A gente consegue Ter um grau Conseguiria Por exemplo Pintá-los Com uniforme original Tá? Nas cores Do uniforme original Então quem entende Mais de miniatura Pode dizer para mim Mas se tivesse pintado Mesmo Nas cores Eu acho que ficaria Muito mais legal Afinal Esse é um produto Premium A gente pode reparar Também que cada ranger Tá na sua pose clássica Então tá aqui o ranger azul O Billy Aqui tá a ranger rosa Olha aí Que linda Tá? A ranger amarela Tá aí Né? E aqui O ranger preto Né? Pronto Todos eles aqui São bem pequenininhas Essas miniaturas Servem mais para a gente Ter uma ideia Do tamanho deles Comparados aí Com os Zords Tá bom? Bem, agora pessoal Vou começar a ver Cada um deles de pertinho Né? Vamos começar aqui Pelo Mastodonte Tá? É... Olha só pessoal Olha o que eu falei Para vocês Do Mastodonte Tá? No Mastodonte A gente já vai poder ver Essa riqueza de detalhes Na escultura Olha isso Cara Olha essas patas Né? Com esse maquinário Aqui Essas engrenagens Né? Muito legal Cara Olha isso Tá vendo? A pintura Aqui em amarelo Né? Todos os detalhes Direitinhos Aqui pintados Olha só O rosto dele Tá? Muito bonito Né? O plástico preto Também Dá uma brilhada Né? Bem legal Olha a parte de cima Aí Né? E aqui a parte De baixo Das patas Olha só Que legal Cara Então todos os detalhezinhos Ali como se fosse Um maquinário Mesmo de verdade Né? Olha só Então a escultura Dessas figuras Tá muito legal Olha o detalhe Aqui embaixo Né? Do rosto dele Um monte de De detalhes Bem legais Tá? O mastodonte Ele não tem articulações Tá pessoal? As patas Não se mexem Né? Ele é bem limitado A cabeça também não Porque é presa Aqui nessa Nessa parte aqui A única coisa A única coisa que a gente Tem articulação Nele Né? E é novo Entre os Megazords Já lançados É que a tromba É articulada Você consegue girar Ela pra baixo Tá vendo? Ou pra cima Né? Os dentes aqui Eles mexem um pouquinho Mas eu acho que não é Pra você ficar forçando Não Tá bom? É uma novidade Nesses Nesses novos Zords Né? É que cada um deles Tem o cockpit Do piloto Tá? O do Ranger Preto Fica bem aqui Cara É o mais difícil De conseguir abrir Tá pessoal? Eu consegui É Fazendo aqui Uma pressão Na parte de cima Aqui Você consegue Fazendo uma pressão Aqui Abrir o cockpit Ele já fechou De novo Eu tinha aberto Né? É muito Aqui ó Pronto Só dá uma pressãozinha Ali Tá? Pronto Aí a gente consegue Ver o cockpit Ali com o piloto Né? Não é pra você Colocar a miniatura Ali dentro O piloto já Vem ali dentro Né? Na escultura Aqui da própria Figura do mastodonte Tá? Então tá lá O piloto preto Ali dentro Né? O ranger preto Tá? Fica aqui dentro Dessa tampinha Ó Os olhos estão Bem bonitos Vamos agora Pro tigre Dente de sabre Tá? Olha só O tamanzão Desse bruto Olha que lindo Né? Tá bem legal Ele Olha o detalhe Da pintura ali Né? Os detalhes Reparem todas As engrenagens Aqui ó Né? Nas patas Tá? Nas patas Dianteiras Nas patas Traseiras Também Ó As rodinhas Né? Ele já Não tem Aquele brilho Né? Que o preto Tem O amarelo Já é um amarelo Mais opaco Tá? Aqui tá O rosto Dele Né? A gente tem Os dentes Aqui eles se movem Né? Pra cima Pra baixo E a mandíbula Também ó É articulada Olha que legal Ele mexe aqui Mexe também aqui O pescoço Né? Pra cima Pra baixo Olha Ele abre bem Mesmo A boca Que legal Né? A mandíbula Aqui abre Bastante Tá? Ele tem Essa articulação Aqui né? No tronco Então você consegue Mexer um pouquinho Né? Pra um lado E pro outro Tá? E as patas É claro São articuladas Olha só Pra cima E pra baixo Apenas Tá? Aí essa daqui Tem articulação Aqui no joelho As de trás Não tem articulação Tá? Mas a pata Da frente Ela Mexe aqui E ainda tem articulação Aqui no joelho Também Então dá pra fazer Umas poses Aí legais Faltou Acho que uma articulação Aqui né? Seria bem legal Uma coisa que eu não gostei No tigre dente de sabre Né? E tem articulação Aqui no rabinho Também Tá? Pessoal Olha só O rabinho Né? Levanta e abaixa Tá? Uma coisa que eu não gostei Aqui no tigre dente de sabre É que as pernas Por dentro Aqui são ocas Olha só Poxa Podia ser fechado Né? Igual do mastodonte Ali Elas são fechadas Tá? Na parte de dentro Ali Né? Então Esse plástico oco Aqui me incomodou Um pouquinho Tá? Pessoal Acho que deveria ser fechado Mas é oco aqui Por dentro Tá? Todas as patas Tanto as dianteiras Quanto as traseiras Elas são oco Né? De plástico Oco aqui por dentro Tá? Só isso que me incomodou Mas os detalhes ali Estão todos Bem legais Detalhe aqui no pescoço Tá? Todo esse maquinário Aqui Olha só que legal O detalhe aqui do rosto Então vamos ver de pertinho Esse rosto Né? Olha lá Os olhos ali vermelhos Né? Aí pronto Tá? E aqui o cockpit do piloto Né? Vamos ver se eu consigo abrir Esse aqui Tô com o aramezinho aqui Pedir ajuda aqui pro aramezinho Pronto Olha lá Tá ali Cockpitzinho do piloto ali O Ranger amarelo ali Tá? Bem aqui Show galera Bem bonito O tigre dente de sabre Vamos agora Né? Pro nosso amigo aqui O Triceratops Olha aí Pra quem gostava do Billy Né? Tá aí ó Poder dinosórdia Triceratops Tá aí O Triceratops Também não tem muita articulação Tá pessoal? Cabeça Né? Dá um giro aqui Né? Consegue dar um giro Levanta e abaixa Tá? Aqui ó A boca Abre e fecha Bem legal A mandíbula aqui Do Triceratops Né? Abre e fecha aqui E o rabinho Né? Levanta e abaixa Né? Aqui tem o canhão Que disparava Né? Disparava aqui Através do canhão Aqui no rabo dele Tá bom? As patas Elas não são Articuladas Né? Elas tem as esteiras De tanque ali Mas não são articuladas Olha o detalhe Que bonito Né? Os detalhes aí Da escultura Né? Do maquinário ali Tá? As esteiras ali De tanque Bonitinhas Olha aqui a parte De baixo também Ó Né? Os detalhes aqui Todos impressos Aqui atrás A gente tem uma luz De freio aqui No rabinho dele Tá? Os detalhes aqui Atrás também Então A escultura Tá muito bonita Né? Nessas Nessas peças Tá? Você consegue ficar Ali admirando mesmo As Os detalhes Né? Todos impressos Aqui no plástico Tá? E são todos Em alto relevo Como vocês podem ver Tá aqui o rostinho Dele Né? Olha lá Que legal Tá? O olhinho ali Os detalhes aqui Tá? Eu senti aqui Ó Essa peça poderia ser Única Tá? Mas a peça É colada Aqui ó Né? Bem aqui Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Ó Tá aí Pronto Tá? Aqui ó A peça Ela é junta Né? Então ficou esse buraquinho Aqui aberto Tá? Nada que incomode Muito não Né? Mas tá aí O detalhe aí E aqui fica o cockpit Do Billy Tá? O Billy fica aqui no chifrinho Tá lá Ali dentro Então novidade aí Dessa versão São os cockpits Dos pilotos Tá? E agora a gente vai aqui Pro Pterodátilo Né? Da Ranger Rosa Olha só que bonito Tá? A placa peitoral Aqui né? Que vira né? A placa peitoral Lá do Megazord Tá? Bem legal Pessoal Ó Tem uma espécie De verniz Aqui Olha como é que brilha Né? Eu acho que é um plástico Mesmo Um pedacinho de plástico Aqui por cima Tá? É bem brilhoso Aqui esse Essa placa peitoral Tá? Articulações aqui É aqui ó No tronco Tá? Mexe aqui pra cima E pra baixo Né? A cabeça também Ó Mexe pra cima E pra baixo Ó O pescoço E a cabeça Tá? Mexem E as asinhas Né? Que abrem E fecham Tá bom? É importante essas articulações Pra hora que a gente for transformar ali Né? O Megazord Tá? Aqui a gente tem os canhões Ó Né? Os canhões aqui assim Que encaixam aqui na parte de baixo Da asa Tá? E ajudam a deixar ele em pé ali Esses dois canhões Tá? É bem maneiro Cara Olha lá Na hora que ele Vem voando lá Sai de dentro do vulcão Cara O O pterodátilo Era um dos meus favoritos A abertura Né? Ele saindo de dentro do vulcão Achava muito maneiro Né? Os detalhes aqui da asa Pessoal Ele é o que tem menos detalhes Né? Ó Bem esguio ali Né? Bem magrinho Tem os detalhes aqui da asa A parte de dentro aqui Ó Pintadinha ali de rosa Tá? Tá ali ó Mas eu acho que é o que tem menos detalhes ali Até pela construção mesmo Do pterodátilo Tá bom? É... Ah O cockpit aqui do piloto Faltou aqui Vamos ver Vamos ver a rei de rosa aqui dentro Tá ali ó Olha lá Legal né? Deixa eu dar um zoom aqui ó Olha lá Ela fica ali dentro Tá? Bem maneiro E agora vamos finalmente né? Pro grandão Pro tiranossauro Tá? Também pessoal Ele é o que é mais rico em detalhes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o rabão Rabão já dele Né? Bem maneiro Tá? Olha lá Os detalhes ali da Né? Aqui no rabo Essa pintura bem bonita Né? O rabo né? Ele é todo Tem aqui o encaixe Vocês vão entender isso aqui Na hora que a gente montar o Megazord Tá? Ele é articulado aqui na base Então mexe aí pra cima e pra baixo Tá? O... O tiranossauro ele é o mais articulado Né? A gente tem a articulação aqui nas pernas Tá? Olha só As pernas elas abrem aqui Mexem aqui também na coxa Ó Dá um giro aqui completo na coxa Tem articulação aqui nos joelhos Ó Né? Essa roldana aqui grandona aqui nos joelhos Ó Então ele mexe a perna ali pra frente Pra trás Tá? E tem articulação aqui também No pé Tá? Os bracinhos Como todo tiranossauro ele mexe pouco Né? Os bracinhos Ó Tá? Só vai assim um pouquinho assim pra fora Um pouquinho pra dentro E mexe pra cima e pra baixo Olha lá ó Como todo tiranossauro né? Tem um probleminha ali nos braços Né? Aí ó Ele não tem articulação aqui na mão não Tá? A mãozinha dele fica sempre assim Mexe aqui Tá? A cabeça não gira Tá pessoal? Por conta do encaixe ali E Mas abre aqui a mandíbula Olha só que legal Lá a gente já consegue ver ali a cabeça Do Megazord Tá? E o cockpit do piloto Fica bem aqui no nariz dele Tá? No focinho né? Tá ali Abri E a gente já consegue ver o ranger vermelho ali Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês Ó Olha lá o ranger vermelho Que legal Tá? Fechou aqui Tá lá Olha só que bonito aqui o rosto dele Olha o olho cara Que legal Então todos esses detalhes ali De escultura Né? Esse maquinário Achei bem impressionante Né? Achei bem legal mesmo Esse maquinário presente aqui Né? Na escultura dessas figuras Achei bem legal Tá bom? Pronto pessoal Tá aí os Zords Montados No modo tanque Tá? Igualzinho aparecia lá Nos primeiros episódios De Mighty Morphin Né? Bem legal esse modo Né? É... Não... Foi um pouquinho difícil de montar Né? É... Mas é muito legal É... Você ir montando Né? Seguindo o manual ali Seguindo a... A... O passo a passo Né? E você vai encaixando ali Vai vendo os Zords Ganharem uma nova forma Tá? Então eu gostei bastante É uma das partes mais prazerosas De brincar Entre aspas Com esse Mega Zord São as transformações dele Né? Ó Nesse modo tanque Né? Ele fica bastante comprido ali Né? Do rostinho aqui Do tigre dente de sabre Até a pontinha ali Da cauda Ele mede 40 centímetros Tá pessoal? Então aproximadamente Aí 40 centímetros Aqui é o quanto ele mede Nesse modo tanque Tá? Eu confesso que eu tive Um pouquinho de dificuldade Pra acertar aqui O ângulo aqui Que ficava a perna Tá? E eu também me dei conta De uma coisa que a gente Nunca tinha reparado No desenho Né? É que aqui tem esteira Do outro lado também Né? Tem as rodas Tanto do Triceratops Quanto do tigre dente de sabre Mas pô Faltou rodinha aqui Na perna Né? Então A gente Quem puxava o tanque Né? Era justamente O Triceratops E o tigre dente de sabre Porque não tem rodinha aqui Né? E aí você acertar Essa angulação aqui Foi um negócio Que eu achei Um pouquinho difícil Tá? Mas aí Fica aí a critério De vocês Vocês podem levantar Um pouquinho Né? Ele Ajustar aqui os braços Ele tem a inclinação Ali também No tronco Ó Tá vendo? Pra baixo Ou pra frente Tá? Então Essa inclinação aqui Vai aí do gosto Do cliente Né? Vai aí do gosto De vocês Tá bom? Tá aí Eu acho que assim Ele fica bem legal Tá? E a gente tem Aquela escadinha ali Né? Aqui embaixo Os rostos aqui Né? Do tigre dente de sabre E do Do triceratops Tá? Aqui a gente tem Os rostos aqui Depois a gente tem ali Ó Né? O mastodonte Né? O tiranossauro E lá atrás Né? O pterodátilo Tá? Então Esse é o modo tanque aí Né? E agora vamos transformá-lo No modo de batalha Megazord Pronto galera Tá aí o Megazord Montado Tá? Eu coloquei aqui Do lado dele A caixa Né? Só pra vocês terem uma ideia Que o Megazord Montado Exatamente do tamanho Da caixa Então ele é bem grandão E quero aproveitar E mostrar pra vocês aqui Algo que eu não tinha Percebido no unboxing Olha só Do outro lado Da tampa aqui Da caixa A gente tem Né? Uma ilustração Bem bonita Do Do Megazord Contra o Goldar Né? Baseado aí no primeiro episódio De Power Rangers Né? Em que A gente teve o Megazord Se transformando Pela primeira vez Justamente pra enfrentar Né? A versão grandona Aí do Goldar Tá? Isso aqui é bem legal Tá pessoal? Porque serve como um nicho Pra você expor Os Power Rangers Na sua coleção Tá? Por exemplo Pega aí os Power Rangers Que são na escala De 6 polegadas E coloca aqui dentro Os 5 né? Os 5 né? Com esse cenário De fundo aí Vai ficar legal Pra caramba Tá? Então fica aí Uma dica Pra vocês Usarem isso aqui Como um nicho Né? No expositor De vocês aí Vamos lá galera Vamos ver esse brutinho Esse Megazord Ele mede aí Tá? 30 centímetros de altura 12 polegadas 12 polegadas Essa é a altura Dessa figura aqui Do Megazord Montado Tá bom? E ele é todo articulado Né? Mas antes de ver aqui As articulações Eu quero mostrar Alguns detalhes Aqui pra vocês E o primeiro deles Vai ser a espada Tá bom pessoal? Olha só A espada Coisa linda Espetacular Essa espada Tá? Muito bem detalhada Tá? A câmera tá focando aí Ó Ela é toda É Com uma pintura Prateada Né? A gente tem os detalhes Em dourado aqui Em alto relevo Tá? E ela é muito grandona Né? Do tamanho mesmo Do Megazord Aqui Toda Né? Em Em cromada Né? Bem legal Do outro lado também Ó Né? Bem grandona Então Um espetáculo Tá? É Ele vem com mãozinhas extras Lembra que eu mostrei pra vocês As mãozinhas abertas aqui Tá? Então É Só pra mostrar aqui pra vocês Como trocar Ó É só soltar aqui Tá? Solta ali E encaixa aqui na bolinha aqui Ó A mãozinha aberta Tá? É uma ball joint ali Encaixou aqui Ó Ele tem aí uma opção De mãozinha aberta Aí fica bem legal Né? Olha lá Olha ele dando tchauzinho Aí pra câmera Tá? Vamos lá Ó O escudo É É interessante eu mostrar Que aqui a gente pode Né? É justamente Essa A tromba ser articulada Aqui Quando ele tá no modo Mastodonte Né? Quando ele é o Zord A tromba é pra cima Tá? Só que quando ele tá sendo usado Como escudo A tromba é pra baixo Né? Então tá aí O escudozinho Encaixa ali na mãozinha dele Tá? Pessoal Olha lá Encaixa ali na mãozinha dele Tá? Dá pra soltar aqui também Ó Soltou aqui Você tem a mão fechada ali Em formato de punho Tá? É como vocês viram O encaixe da mão Né? É só permite a mão Girar Tá? E aí você pode trocar ela aqui também Pela mãozinha Aberta Tá? Então a gente tem Duas opções De mãozinhas abertas aí Pro Megazord Tá? Caraca O bicho é grandão Galera Vamos dar um foco agora aqui No rosto dele Né? Aliás Essa é a parte que eu mais gostei Na hora da montagem Tá? Foi muito legal montar aqui O rosto dele, né? É igualzinho no 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 episódio mesmo, né? O peito dele aqui se abre Né? Aí a cabeça do 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 Tá? Então é É muito legal Muito emocionante Essa parte aqui Da montagem final Ah E o Chifre, né? Ele se fecha assim Ó E aí monta Tá? Lindaço Essa Head Sculpt Tá bem bonita Né? Olha só Que legal E aqui tem um detalhe Que é bem interessante Tá? Deixa eu trazer ele mais pra perto Aqui pra vocês verem Olha aí Tá? É Então você abre aqui E olha só o detalhezinho Aqui que legal Tá? O rosto solta Pessoal Olha lá Olha quem tá lá No lugar do rosto Ó Os cinco Rangers Tá aí Né? Maneiro No cockpit Pilotando O Megazord Tá? Então é um detalhe Muito interessante Esse daqui Né? E aí você tem Essa opção De soltar ali O rostinho E expor Né? Os Os Rangers Que eles ficam ali Coloridinhos mesmo Pilotando aqui O Megazord Tá? Muito legal Cara Muito legal também Outra novidade Que esse Megazord Aqui tem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês É aqui nas costas dele Tá? Olha só É o rabo aqui Do Tiranossauro Nos modelos anteriores Tá? Vou mostrar aqui Ó Nos modelos anteriores De Megazord O rabo Ele não solta Tá? Então você perde A mobilidade Aqui da cintura Porque o rabo Fica uma peça Só presa Aqui nas costas Você não consegue Girar a cintura Então a rasbro Ela te dá a opção De soltar o rasbro O rabinho aqui Né? O rabo do Tiranossauro Pra quê? Pra você poder girar A cintura Olha lá Ó Você consegue Dar um giro Aqui na cintura Tá bom? Olha aí ó Pra um lado E pro outro E aí reparem Que o pterodátilo Também tem uma articulação Aqui ó Tá? O peito aqui ó Do pterodátilo Tem uma articulação Pra você poder justamente Inclinar também ó O gigante aqui pra baixo Tá? E também não atrapalhar No movimento da cintura Ele vai mexendo aqui Você consegue ganhar Mobilidade ali Eu prefiro dessa maneira Tá pessoal? Mas se você quiser deixar igual O clássico aí Igual o brinquedão clássico Você pode juntar aqui O rabo aqui Né? E aí vai perder Essa articulação ali Da cintura Eu acredito Que ninguém vai querer Né? Já que Quanto mais articulação Melhor né? A gente poder ver O Megazord aí Todo articulado Né? Então É isso Tá? Outro detalhe também novo Desse Megazord aqui É nos pés Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Olhando aqui os pés Tá? A gente tem aí De um lado O Triceratops Né? É uma das pernas E do outro lado A gente tem o Tigre Dente de Sabre Tá? Aí o que acontece aqui Ó Aqui atrás Isso é novo Tá? É Vai ficar encaixado aqui Uma tampa Uma tampinha preta Tá? Aqui ó Que era Que ficava ali Cobrindo Né? O O Mastodonte Então vem pra cá Pra ajudar Né? Esse Esse gigante aqui A ficar de pé Tá? Mas No geral Pessoal Ele Ele se equilibra bem Né? É uma É uma figura que não é pesada Porque As peças são todas de plástico Então Ele equilibra bem ali Você consegue deixar ele em pézinho Aí direitinho Tá? Tô mostrando aí Ó Da ponta dos pés até Né? A cabeça Esse Megazord aí Que tá fantástico Galera Vamos agora ver as articulações aqui Será que eu consigo mostrar tudo aqui pra vocês? Vamos lá Ele é muito articulado Tá pessoal? Cabeça Né? Ó Pescoço articulado Então vocês percebem Que eu tô mexendo Pra um lado e pro outro Tá? Ali ó A gente consegue ver a pecinha ali do pescoço Olha lá Eu mexendo Tá? Pra um lado e pro outro aqui Tá? Ele também Né? Gira a cabeça Pra trás Né? Pra cá também Ele só não consegue É Dar um giro completo não Tá? Mas ó Ele olha bastante ali Pra trás Tá bom? Os braços Ó Abrem aqui Né? A ombreira não atrapalha Olha lá que legal Cara Olha que legal Né? Todo articuladão mesmo Abrindo os braços ali Total Né? Tipo Cristo Redentor Né? Imagina Imagina só que lindo Olha que lindo Tá? Todo abertão aí É As ombreiras aqui Ó Elas são móveis Né? Você pode deixá-lo Eu gosto de deixar assim Tá? Elas bem nessa posição aqui Então Elas não atrapalham Né? O braço Você consegue dar um giro completo Tá? E Abrir aqui nessa posição aqui também Né? Gira aqui ó Onde seria o bíceps Você consegue dar um giro inteiro Cotovelo Com articulação dupla também Ó Olha lá Tá? Super articulado aqui o cotovelo A gente consegue Girar ali Dá Voltar aqui Tá? O cotovelo Então tem articulação ali A mãozinha eu já mostrei Né? Só dá um giro A articulação no tronco Não tem, né? É Você não consegue Não tem nenhuma articulação aqui nessa peça A cintura eu já mostrei Tá? Você consegue dar um giro Completo aqui Tá? E a articulação do tronco Ó Aqui no abdômen Você consegue incliná-lo um pouco aí Pra frente E pra trás Tá? Ó Pra frente E pra trás O rabo encosta ali Um no outro Tá? As pernas Você consegue Abrir bastante aí Olha Então tem um ganho aqui Bem legal aqui nas pernas Ó Você consegue Abrir aqui bastante Tá? Também são totalmente articuladas aqui Ó Você consegue girar aqui na coxa Ó Girou Pra um lado Pra um lado Pro outro Tá? Joelho Com articulação dupla Você consegue dobrar ali o joelho Tá? É Não vai muito mais não Por causa da perna aqui Tá? Mas aí você consegue dobrar aí Acho que até mais de 90 graus Ou 90 graus certinho Ou dar uma bicuda aqui Ó Né? Dar uma bicuda em algum monstro Olha lá Tá? Então ele É bem articulado também Nas pernas Aqui os pés Ó Mexem um pouquinho Pro um lado Um pouquinho pro outro Aqui Tá? Então Rapidinho aí você consegue Fazer várias poses aí Legais No seu Megazord Tá? Olha aí Vou colocar ele aqui Numa pose Em balos de sábado à noite Estrelando o Megazord Olha aí Então é isso galera Se eu tivesse que resumir Numa só palavra Esse novo Megazord Da Hasbro Eu diria Épico Simplesmente épico Tá? Essa coleção Zord Ascension Projects Começou bem pra caramba Eu espero poder mostrar Os próximos Zords Aqui no canal Tá? E essa figura Ficou incrível Né? Tanto ele desmontado Os Zords individuais Estão muito bonitos Escultura Pintura O processo de juntá-los E montar o Megazord É emocionante Né? E uma vez montado A figura fica Grandona E ao mesmo tempo Super articulada Você pode colocá-lo Em poses diferentes Na coleção Ficou muito legal Obrigado por terem assistido Se você gostou desse vídeo Clica aí no botãozinho de like Deixa o seu joinha Compartilha com seus amigos E nos grupos de Power Rangers Pra galera conhecer Esse Megazord E agora eu quero saber A opinião de vocês Escrevam pra mim aí Nos comentários O que você achou Desse Megazord E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do canal Valeu galera Tchau tchau Transcrição e Legendas por Query